Eu vou tentar tocar aqui o que é bom. Eu pensei em você, senti você pensando em mim. Violão, aquele som de brincadeira. Chega perto pra te ter outra maneira. Vem cá, me traz de volta isso aqui. Vem cá, seu cheiro sou eu, você me assumiu. Dio triste na cidade, você não veio, eu não fui, ficou assim. Só me diz que é verdade, que eu tô em você e você tá em mim. Sempre. Coração me leva pra onde estiver. O meu chão, se eu te quero, você me quer. Qual é? Eu pensei em você, senti você pensando em mim. Só assim vou desistir e ir embora. Mas some não que crescer assim demora. Que eu tô em você e você olhou pra mim. Que eu tô em você e eu tentei não ser. Que eu tô em você e você tá em mim. Estimamente, você tô Estimamente, eu tô em mim. Amém. Eu sou um cliente dessa mágica, mas essa música é sua. Essa música é minha.